Olha só, aquela estrela lá no céu Será que existe alguém morando nela? Olha só, o infinito é tão legal O que será que vem depois? Depois Esse papo já não vai É melhor deixar pra lá Veste os olhos, não finja pra mim Você está afim Abra os braços, me diga que sim Não sei, não é resposta Eu quero ouvir o corão No calor da hora Meu bem, você não disse que não Meu bem, você não foi embora E o dia amanheceu em paz E o dia amanheceu em paz E o dia amanheceu em paz Feche os olhos, não finja pra mim Você está afim Eu quero ouvir o corão